A gente percebe que ele tem uma interação total com a melodia que pensa e a melodia que exerce. Esse processo de amadurecimento, alguns se norteiam muito pela escala do acorde para amadurecer. Ou palmo. Vamos fazer uma discurso. Outros podem se até mais ao arpejo do acorde, ou a shapes e tal. Quer dizer, a guitarra tem muitas dessas possibilidades de abordagem. Que, para ele, o processo de amadurecimento, até o momento em que ele jogou tudo fora, porque esquece um pouco a teoria e simplesmente toca, ouve o som e toca, o que mais auxiliou ele nesse amadurecimento? Que abordagem mais foi mais predominante no processo dele? Eu só completo também a mesma pergunta, tem livros de 10 que falam assim, se você faz isso que improvisa e não canta, é só um exercício. Você canta, que é o que realmente está... É o que realmente está... É o que realmente está... É o que é isso. Então, eles perguntam você, basicamente, sobre a forma de se tornar um jogador maturado, você sabe, o que foi... Quando você jogou, você sabe, você está pensando, você está pensando mais sobre a melodia, sobre a estrutura harmonica, ou sobre a habilidade que se aplica? Eu acho que antes, antes de chegar a um ponto em que você já jogou, você pode não pensar sobre isso agora, mas você pode pensar sobre isso que é importante para trabalhar com, você sabe, para fazer isso... É tudo importante. Eu quero dizer, em fato, quando eu jogo, como muito possível, eu vou com o meu sentimento e meus olhos, mas também estou pensando, se eu estou falando, eu não me uso de meus olhos também, eu não me gosto de ver como eu jogo as bem. Eu acho que eu jogo melhor quando eu tenho isso e isso. Mas como você comeu de essa parte? Bom, você tem que praticar tudo. Eu tenho que aprender tudo. Eu me sou uma pessoa de Berklee, e eu participo cada dia com os estudantes, ensinando a eles, ensinando a eles, eu ensino a eles, ensino a eles, ensino a eles, ensino a eles. Eu ensino a eles, ensino a eles, ensino a eles, instrumentos, a whiteboard, a classroom on paper. And I spend hours of my life doing that, and I spend hours teaching students that. So that's one thing. You have to know as much theory as possible. To play jazz, you must know much theory. As much as you can learn, the better you are. And then you have to spend hours training your ears to hear, and if possible, you should even learn to sing what you hear, so you can sing and hear. The ear training is equally important, maybe more important than the theory, but it's all important. And then, of course, you have to practice on your instrument. You have to develop chops, you know, digital. So some of it's in the fingers, some of it's in the ears, some of it's in your brain, but it all happens together. And it takes a lifetime. I mean, I consider myself a student of music as much as I ever did. I mean, it's great. The longer you do it, the more accomplished you become. It feels better, because you can do stuff. But I truly believe, I feel just as much like a student now as I did when I was in your shoes. as I did as I did. So, basically, I remember what he said last time, when I took a book from my professor there at Berkeley, and he wrote the limit that we are stars. That's what he said. He feels like a student a student like 50 years ago. He is a professor of harmonia there at Berkeley. So, he does of harmonia basically. And he said that this part is something that you really need to understand the structure of harmony of the music, obviously, to play well. but, even so, it's a mixture of knowledge, study, and intuition. So, really, you have to study at the moment when you really forget the technical part of the instrument and you can be guided by intuition. And, it's something that changes when you talk. He tries to always to think about what he's going to play, but also to hear ideas. It doesn't come technically to say that he's going to play to play and play. It's something that you need to know where you are in the music and what are the possibilities, but also to turn it a bit. It's really difficult. It's a process that you have all these things here or there and you can hear what you want to play. other things that today there are many musicians who have this. You have a personality that's something that we didn't talk about yesterday. We were talking about that that it's not just it's not enough to be good musician, you have to have a personal personality of it to you. Oh yeah. Yeah. Well, you know, music is an artistic expression of human beings. And, you know, some people are very articulate but they don't really have much to say. You have to have wisdom too, human wisdom. You have to live, you have to love people, you have to experience all kinds of things. and then you have to allow that to come through your music. You know, your person has to come through your music. So, you have all the chops in the world but if you don't have, if you're not willing to share who you are as a person with people then your music is empty. So, you must have human heart. You must develop all parts of your life and then that comes through your music. throughout the world he asked something important. He said that many people are very articulate in the session but not talk a lot. Not there have a lot to say. There is a lot to say. And he said that every process of becoming a person mature he really wants to Eu acho que música é uma forma de vida, e essa é a minha atitude. A mais que eu aprendo sobre a música, e a mais que eu aprendo sobre a vida em outras áreas, a mais que eu aprendo com a música, e a mais que eu posso expressar. Mas, isso me leva um tempo, então, se você ficaria interessado em uma música, você não pode usar isso porque você nunca pode fazer. Eu me chamo de músicas, mas os músicos são ainda aprendidos. Mas, quando você está aprendendo, eu acho que você perdeu interesse, você não é mais um bom músico. Então, cada músico é ainda estudando e tentando melhorar, em todos os aspectos de sua vida. E isso é o que faz um bom músico. Então, é como... é uma vida toda. Você nunca chega em algum lugar, você só faz isso. É um processo. É muito zen. Então, é uma coisa. Só pediu, que é uma coisa realmente de ser um mestre. Você precisa, tipo, continuar a estudar, continuar procurando coisas. As pessoas que param de procurar coisas novas, acham que eles chegam um pouco. Uma coisa que não... Até os músicos que nós chamamos de mestres, eles vão sempre procurar novas coisas também. Então, é uma coisa que é importante. Mas, isso é a mesma coisa na vida. Você chega numa certa idade que as coisas começam a parar um pouco. Tipo, quando você está jovem, tem muita coisa. Você precisa aprender muita coisa. Imagina uma criança de semana... Puxa, precisa aprender tanta coisa realmente. Mas, você chega umas 40, alguma coisa, você percebe que você está num negócio, você tem uma profissão, você está casado, você tem a sua vida e tudo parece que fica na mesma linha. É preciso tomar cuidado de buscar coisas novas. Uma coisa espiritual, achar uma coisa zen que ele falou. Meu pai tem 73 anos e estuda até hoje. É, isso é muito legal, Dorão.